Mais uma triste notícia em relação à pandemia da Covid-19. A semana começou com a confirmação de mais uma vítima fatal do coronavírus em São João Batista. A cidade que mais perdeu moradores para a doença no Vale do Rio Tijucas confirmou no boletim desta segunda-feira o falecimento de seu 94º morador. De acordo com os órgãos responsáveis, a morte de um homem de 57 anos ocorreu às 11 horas do último sábado. No Hospital Monsenhor José López, residente do bairro Ribanceira do Sul, ele estava internado em unidade de terapia intensiva, UTI. Já o Novo Balanço, divulgado às 9 horas desta terça-feira, não contabilizou novos óbitos. Porém, nove casos da doença foram registrados. Entre os infectados estão quatro homens e quatro mulheres, com idades entre 16 e 73 anos, além de um adolescente de 14. Entre os 65 pacientes com o vírus ativo no organismo, dois estão internados em UTI e outros dois em leitos hospitalares, enquanto os 61 aguardam em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, 4.835 batistenses já contraíram o vírus. É, gente, noventa e...